Olá galera, estou aqui para mostrar para vocês uma fisga que eu projetei aqui, fiz um caseiro aqui, vou mostrar aqui, aí ó, a fisga de fabricação caseira, que é um cano de serreleria, um pedaço, eu cortei uma porca de 8 milímetros, e a metade dela soldei de cá e de cá para colocar a corda, e aqui se você solda, né, faz a redução aqui com a porca, e solda para um vergalhau de meia polegada, liso aí, tirei os calos dele aqui ó, para ficar liso, e aqui fiz a ponta de 3 quinas com corte para ficar melhor para furar, e aqui é a fisga, né, no calombinho dela aqui eu fiz um corte também para ficar melhor para não entrar aqui cortando, e aqui é um furo aqui, faz o recorte, encaixa ela e bate um rebite, rebida dos dois lados, aí pronto, ficou, e esse, ele tá meio azul aqui na ponta porque eu, eu esquentei e temperei a ponta para ficar mais dura, e aqui eu vou, tem outro aqui ó, eu mostrei colocado na vara aqui, que eu peguei um cabo de rodo improvisado aqui só para vocês terem uma ideia, como fica, olha aí ó, vem aqui, você pega aqui né, e vai, tá, puxa ele e abre lá ó, ele abre lá, e não, pode tentar tirar aqui, não sai para tirar, só se cortar, aí é quem gosta de pescar e é uma ideia aí, valeu galera, até a próxima.